Quem é o filho mais lindo? É exato, André. Até porque eu era o único, né, então? Definitivamente. Sempre fui o filho mais lindo da minha mãe. Incontestavelmente. Tem meio que discutir nessa situação aí. Não dá pra falar também que ela mentiu, né? Mas já assim... Mas já assim... ... 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 O Skav tá ali ainda. Acabou de matar o Skav. Ele apareceu só um pouquinho ali. O Skav tá ali. Ele tá lá de volta, mano. Correu lá de volta, mano. Ele tá lá de volta, mano. Correu lá de novo. O cara gostou daqui. Ele correu da esquerda pra direita. Mas o Skav também não dá um tiro nesse cara, hein? Meu amigo. Eu vejo o inimigo! Não sei onde, mas o Skav viu ele. O Skav avistou ele. Ele deve estar lá naquele canto de novo. Mas o Skav viu ele por cima. Ele tá na esquerda. Ele quer que eu vá pra esquerda. Ele é malandro, ele. Ele quer que eu vá pra esquerda pra pegar ele. Mas nem fudendo, irmão. Na esquerda eu vou ficar só aparecer. Só a cabecinha ali pra ele. Pra ele me dar um tiro. Desce no caminhão e pega nada dos bots, não. Mano, mas ele tá ali, mano. Se eu descer ele vai viver, Marcelo. Entendeu? Se eu tentar descer é pior pra mim, mano. Eu sinceramente duvido que ele meteu o pé. O tanto de Skav que ele matou aqui. Ele não ia deixar esse loot pra trás. Eu acho. O problema de descer aqui é um só, mano. Vai fazer barulho. Tentar descer na maciota. Não tem ruim. Não tem ruim. Tentar descer na maciota. Tem ruim. Não tem ruim. Pois não, vamos. Tem ruim. Tem ruim. octavo обнаружou assim. O que é isso? Existe também a possibilidade de ter uns scav aqui ainda. É uma mochila muito pequena. Acabei deixando a morfina pra trás. Nem me liguei, pode crer. O cara morreu. Pode ser que ele tenha morrido mesmo pros scav. Não, relaxa, eu tô ligado. Acho que é a primeira vez que eu vi que você sai em barba. O que é isso, Santana? Eu matei dois, mesmo naquela hora no comecinho ali. Os dois que apareceram. Tchau. Tchau.